Quando vou sentir o bebê mexendo na barriga? A notícia de uma gravidez muda toda a rotina de uma família. Desde o primeiro momento surgem dúvidas, bate a ansiedade, a vontade de saber o sexo, com quem o bebê vai se parecer, entre tantas perguntas a mais frequente costuma ser. Quando meu filho vai começar a mexer? Para responder essa questão conversamos com o bisletra Igor Padovesi e a boa notícia é que não vai demorar muito. A movimentação acontece desde que o feto é formado, ou seja, no primeiro trimestre. De acordo com o bisletra, a idade em que a maioria das mulheres na primeira gestação começam a sentir é entre a 18ª e a 22ª semana, momento em que a barriga também costuma aparecer. No início você vai sentir algo diferente, mas com o passar do tempo fica imperceptível. Existem exceções e grávidas que apenas sentem os movimentos mais para frente, mas caso você não sinta nada a partir da 20ª semana, é interessante conversar com seu médico para entender o motivo. A partir da 2ª gestação, é normal que as mães passem a sentir a movimentação mais cedo, a partir da 15ª ou 16ª semana. Isso porque a mulher já sabe reconhecer melhor esse gesto. Assim, perceber o bebê se mexendo não é apenas um marco na gestação, mas o melhor sinal de bem-estar fetal. Esse processo é natural e faz parte do desenvolvimento do bebê, mas não precisa pirar caso seu filho esteja mais quietinho dentro da barriga. Igor Padoves explica que o bebê não se mexe o tempo todo. Isso acontece em ciclos curtos, como se fossem os períodos de sono e acordado. Terão momentos em que o bebê estará mais quieto, assim como outros que estará mais agitado. É parecido com o padrão do recém-nascido. Está tudo certo e dentro do esperado e segue dessa forma até a hora do nascimento. O que muda é que a mãe tem a maior percepção conforme a gestação avança. Uma outra sensação bastante comum entre as mulheres é de que os bebês se mexem mais ao final do dia, mas não tem nada comprovado. Outra hipótese não comprovada é de que o contato ou falas da mãe com o bebê interfere para que se mova mais ou menos. É fato que o sistema auditivo do bebê já está formado desde uma idade bem precoce, mas não há associação entre a audição e os movimentos. Provavelmente é apenas uma coincidência, mas há algo que você pode fazer para que consiga sentir melhor o bebê se mexendo dentro do útero. Normalmente, se ficar deitado de lado, observando a barriga, terá mais chance de assistir esse show particular. Por isso, relaxe e aproveite o momento. Música